Música O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Eustáquio Soares Martins, recebeu o título de cidadão benemérito de Maceió na última quarta-feira. A homenagem, prestada pela Câmara Municipal da Capital, foi proposta pela vereadora Tereza Nelma e aprovada por unanimidade pelos membros do Legislativo Municipal. Natural de Maceió, Humberto Martins ocupou o cargo de desembargador do Judiciário Alagoano até 2006. Desde então, completa o STJ. Em seu discurso, o ministro relembrou grandes nomes de alagoanos que fizeram história na Justiça Nacional e um pouco da sua trajetória em terras alagoanas. Uma homenagem que representa para mim o sentimento da gratidão, do reconhecimento do povo de Maceió pelo trabalho que eu estou fazendo, mas na defesa da cidadania, na defesa de Alagoas, na defesa do Brasil. Mas, sobretudo, movida pelo coração, pelo sentimento de alagonalidade, que é o sentimento maior de uma justiça rápida, produtiva e de qualidade. Agradeço a Alagoas, agradeço a Maceió. Dezenas de autoridades políticas e do Judiciário fizeram questão de prestigiar o evento. Há exemplos do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Sebastião Costa Filho, e do ministro do STJ, Mauro Campbell, que veio a Maceió prestigiar o colega de Toga. O STJ sente-se envaidecido por ver Humberto Martins ser reconhecido mais uma vez na sua terra natal, agora com o título de cidadão bem-emérito, que, com certeza, vem ao encontro das expectativas da sociedade. Judiciário transparente, cérebro, probo, sobretudo competente. Isso é a palavra que eu queria dar em homenagem a Humberto Martins. Obrigado. 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 Obrigado.